Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o Teu amor revela a mim Enquanto eu aqui viver, até eu ver, da vida ao fim Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador As maravilhas mil, do Teu divino amor E com verás louvor, fervente gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração As bênçãos mil, do Teu amor Qual esplendor, me cercarão O Teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador As maravilhas mil, do Teu divino amor E com verás louvor, fervente gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração Sorrisos Teus, verei brilhar Se não andar, no mundo vil Desfrutarei, prazer verás Tempo de paz, primaveril Revela-nos, Senhor, o nosso coração Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador As maravilhas mil, do Teu divino amor E com verás louvor, fervente gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração E quando for no céu morar E descansar dos dias meus Feliz viver, receberei De Ti, meu Rei, meu Santo Deus Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador As maravilhas mil, do Teu divino amor E com verás louvor, fervente gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração O Senhor utilizou o nosso coração investigating sinopert. O Salve O Salve O Salve Acesse o nosso coração O Salve O Salve Acesse o nosso coração E se sama Acesse o nosso coração O gló